Música 45 hospitais universitários de todas as regiões do país vão receber 100 milhões de reais dentro do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Esses recursos são para melhorar a gestão, a estrutura física e o atendimento nesses hospitais. A liberação do dinheiro depende da comprovação pelo hospital da necessidade para pagamento imediato. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De Brasília, Leandro Alarcon.